Então vamos reagir aqui ao trailer de GTA 6 Eu não vi direito, gente, eu deixei pra ver com vocês Eu esperei esse tempão todo pra ver Eu sei que vocês já viram em vários canais, já viram em todos os cantos Mas vão ver aqui comigo também Pode ser que eu veja algo diferente que o pessoal também não viu Entendeu? Pode ser, pode ser Entendeu? Vamos lá É, todo mundo já sabe que a protagonista do GTA 6 vai ser a Lucia Não sei se ela apareceu em outros negócios E o gráfico tá lindo Mas vocês sabem que esse gráfico aqui parece também ser uma cinemática, né? Não sei se vai vir com esse gráfico todo no GTA 6 Entendeu? Porque tem como fazer cinemática com um gráfico bem mais bonito Mas mesmo assim, tá belíssimo, gente Tá belíssimo Ó, barcos Pássaro Tá vendo? Eu acho também que vai ter muito mais Tá vendo que tem vários negócios aqui na praia? Vai ter muito mais NPC Então se a gente for fazer GTRP no GTA 6 Vai ter muito mais NPC pra gente interagir também, né? Tem que pensar nisso Esse barquinho aqui já tem no GTA 5 Já tem no GTA 5 Acho que tem esse barquinho já Ó, todo mundo falou do pincher, né? Gente, eu vou pausando aqui pra gente dar uma olhadinha nas coisas, tá? Mas a gente vai ter muito mais, ó Variedade de NPCs Tem muita gente Tem muito... Olha isso Os jet skis ali Muita, muita gente na praia E uns NPC bonita Nossa, vai ser uns NPC bonita E tem várias referências também do pessoal de Nova York Lá de Miami E essas coisas, né? Que mandaram os vídeos lá Vai ter o cachorrinho E o pincher, né? Que falaram bastante desse cachorro Que eu vi no Twitter, gente Querendo ou não Eu vi spoilers no Twitter, então Deixa eu ver se eu vejo mais alguma coisa aqui Neste negócio Pô, só de ter o pincher, véi Eu vou ser um pincher No GTRP O porto Carro rosa, né? Isso aqui é... Aqui tá tendo encontro de carros, não tá? Tá tendo encontro de carros nessa cena aqui Tá vendo? Tem carros low rider, né? Todo mundo, ó A moça tirando selfie lá no canto Tá bem legal, bem legal Esse aqui vai ser O nosso vanilla, né? O nosso vanillazinho Ó, vai ter champanhe com bagulhete em cima, gente Tá vendo? Será que vai ter isso? Tipo, uns negócios desses Pra gente botar Pro pessoal carregar Meu Deus, tá muito maneiro essa aqui Eu vou ver Eu vou ver certo aqui Depois eu vou Parando pra ver o que eu vi de diferente aqui Assim, o que pode agregar aqui Nossa, tá muito legal E vai ser um mapa bem grandão, né? Ai, cabelinho de coquinho Olha esse gráfico, gente Vai ter sistema de Instagram, né? Aqui já... Ai, eu falei que não ia pausar Mas é mais forte que eu É mais forte que eu Vai ter sistema de... Assim, que a gente já tem aqui no... No coisa, mas não tem no... No GTA 5 online Não tem bonitinho desse jeito Jacaré Jacaré Ó, ó, ó Vai ter live também, né? Vai dar pra fazer live No celular, será? Aqui Vai dar pra fazer live no celular? Ó, sistema de polícia Maneiro ali Ó Nossa, tá muito lindo Tá muito lindo! Lucia tá linda também, gente Uma latina, né? Uma latina Como protagonista Olha que dente de ouro Será que esse pessoal Que apareceu aqui Na Cinematic Vai ter tipo O NPC Tipo, desse cara? Vai ter como botar Dente de ouro Mas falar pra vocês Desculpa Se o gráfico Assim Aqui é uma cinemática E tudo mais Mas se o gráfico For bem assim Parecido com esse aqui Que assim Vai cair um pouquinho Quando a gente for jogar Não vai ser desse jeito, né? Esse aqui é o trailer Cinemático pra trailer Do game Mas se o gráfico for assim Vou contar uma história triste pra vocês Vai ter que ter um PC bom pra jogar Vai ter que estar tendo um PC ótimo pra jogar esse jogo aqui E eu acho que deve vir por uns 300, 400 reais Assim na Steam Não sei Aqui eu sei Um leque, ó Aqui é um leque Transporte de carga Ó Tipo a ponte Rio Niterói, tá ligado? Indo pro outro lado Aqui Isso aqui é um barco de 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 carga, né? De Container, né? Muito bom Já pode botar um script De roubo a container Minhas redes sociais Tá tudo aqui Só botar aqui Social Que tem tudo aí Também tem lá no meu Discord Lá no canal do Discord Tem um Uma sala escrito Redes sociais Tá lá também Se vier umas roupas maneiras também Olha só As meninas Eu gostei muito das roupas também Tipo Umas roupas legais Sem ser mod, né? Porque assim Quanto menos mod As pessoas colocam na cidade Pra fazer GTARP Mais fluido vai ficar o servidor Entendeu? Então se vier essas roupas aqui assim Porque se tá na NPC Deve tá na loja também, né? Pra comprar Deve vir com Vai ser muito Olha só Essa roupa aqui Que linda E Será que vai ter como a gente colocar também Tipos de Modelar o corpo também? Porque olha só Tem muita Muita moça assim Tá vendo? Com corpão Eu vi também que tem muita Ó Gente Tá bem lá Assim Tem muito Ó Tem NPC morena Tem vários tipos de corpos aqui Entendeu? Ó Tem as Ó Fortão Talvez dê tudo pra colocar também na loja Pra gente escolher o tipo Pra gente personalizar muito mais O nosso Nosso personagem Pra fazer o GTARP, né? Porque assim Eu Pelo menos eu Eu Não gosto de ficar Não gosto de ficar Não gosto que minha personagem pareça com outra menina da cidade Entendeu? Não gosto Eu gosto de ser bem assim Gosto de ser exclusiva, né? Mesmo assim Sabendo que sempre vai ter uma personagem parecida mais ou menos contigo Mas quanto mais tem Tipo, quanto mais der pra personalizar o personagem Tá vendo? Tem muito tipo de NPC aqui Tipo, se for Isso aqui tudo vai ser um do NPC, né? Então, talvez também dê na loja pra gente fazer uns corpinhos legais E um escabelite diferente Um rosto diferente também Será que vai ter como sentar assim no quarto? Olha, eu achei muito interessante Eles passaram duas vezes por esse barco aqui com o container, tá vendo? Passaram duas vezes Então, tipo, vai ter Porque esse aqui é o porto, né? Mas tem um barco bem solto ali andando lá no rio Esse aqui, ó Tá vendo? Ó, dois barquinhos de container Como se fosse pra transportar de uma cidade pra outra Então, ó Já dá pra pensar em um script aí, entendeu? Anota aí, Samars Pra roubo a container, tá ligando? Uma lojinha diferente aqui Nossa, vai ser tudo muito diferente A polícia só apareceu poucas vezes, né? Arrombando a porta aqui, ó Como se fosse Tá invadindo a casa de alguém, tá ligado? Esses NPCs malucos que sempre a gente vê Alguma coisa assim, né? Vocês viram algum carro diferente? Isso aqui já Olha o shortico dobrado, gente Igual a gente tem no mod Isso aqui é as meninas dos mods fazem, Jana Ó Trio Billy Mud Club Olha esse carro aqui Grandão Tá vendo? Tipo aqueles carros de Que faz Que destrói um carro no outro, né? Então, vai ter sistema de live no celular A primeira coisa que eu percebi foi isso Vai ser sistema de live no celular O carro das Hells Angels Tá aqui também Ó Será que é Flamingo, né? Será que vai ter também? A gente não tem Flamingo no GTA Esse barquinho aqui é diferente também Não tem A traia é super lotada Pior que o Vice City Eu não cheguei a jogar, não Não sei qual é o mapa, não Então Aqui é uma ponte que abre e fecha, ó Ou a ponte tá quebrada Não, tá quebrada Não, é uma ponte abre e fecha Ela abre e fecha, né? Pra passar os barcos Tá vendo aqui, gente? E tem essa ponte aqui Essa E tem uma lá embaixo Pra ligar pro outro mapa E tem ilhazinha aqui também, ó Tá aqui bem embaixo do meu abicão Tem umas ilhazinhas também Tem ilha pra cá Não ilha, né? Que aqui ainda liga Não é ilha essa aqui, não Lá, lá, Maju Boa janta Eu almocei quase e jantei Então Vai ter cabelo cacheado Também eu vi que vai ter muito cabelo cacheado Porque os cabelos Ó, cabelo dual color Se não for cabelo Ó, tá vendo? Cabelo cacheado Cabelo dual color Ok que o pessoal já faz isso nos mods Mas quanto mais Como eu falei Quanto mais coisa já tiver no jogo Menos coisas a gente precisa colocar com mod, né? Então Olha, nossa Nossa Olha isso, gente Muito linda Ai Deixa eu ver aqui Tem um vídeo também que botaram em Reacts aqui Sem segredos Tá escrito aqui, ó Sem segredos e detalhes que você perdeu no trailer do GTA 6 Mas é tudo em inglês, será? Ferrou Vamos tentar traduzir aqui Ó Patriota Bebyshire Really Really tall broadcast tower É bem alto, né? Que bagulho aqui The prison Lucia is Ah, tá a prisão aqui, ó Prisão looks Actually alive this time Unlike in prison Não entendi muito bem não, meu garoto Que tem a prisão aqui É, pode ser mesmo a família da Lucia aqui A mãe Ela tá onde aqui? Só se for essa aqui Stephanie Stephanie Fotos Ah, ok Stephanie Fotos Ai, vai ter tartaruga, né? Tartaruga Verdade Ah, golfinho já tem Mas talvez eles vão ficar Tubarão É, cores da Cores dos negócios Tá Nada de muita coisa Why 69 When you can 919 Ok Tá, depois eu boto no Google Tem esse interior Ah, pode ver o interior Pode ver o interior Dos prédios Pela janela Legal Que no GTA 5 A janela é preta, né? Você não vê as coisas Estão dentro É pouca coisa Que você consegue ver Lucia Jason On the airboat É Lucia? Não, acho que não é Lucia E não Parece um casal caçando Parece que isso aqui é uma arma Aquela arma de caça Ah, tá falando que essa foto Lembra a Red Dead Red Dead, né? Acho que é isso É, jacaré Flamingo Ah, o cara fazendo Foto escondida A mulher Sem ela saber Assédio Não gostei People spray Ah, olha Passando protetor solar Chihuahua Nem é pincher Gente, é um chihuahua A Kelly County County Beside Airport Stock Yard Downtown É É, é o nome do mapa, né? Lucia and Jason The Car Não é Lucia Não, gente Do The Film The Front The Viacom É Lucia? Aqui é mesmo Parece ela Mas tá mais louro aí, gente Musa de arte Lowrides Que eu vi, eu falei Que o lowrides Saiu em conta de carro De lowrides Making the rain Modes Superbred Events The Game May the Days Of the Weekend Saiu Vai depender Da semana Dos negócios Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto